só na água não vai não passar um pretinho né, de lei vai abrir as rodas lá em casa passar um pretinho e se jogar não tá favorável E carro dojo, tirei a banana em casa agora da noite, o Márcio mandou tirar porque os guardas estão se encarnando demais e hoje pegaram mais dois caminhão dele, prende ele, coisa arada, lá perto de casa, lá de novo ele falou, nego, tira a banana, nego os homens estão muito encarnados nessa banana e aí, peguei e tirei, botei dois toquinhos, a galera do toquinho, só faltou lavar o eixo pra ficar, funcionar aí mesmo, pra ficar legal e aí, já era tarde, já tô atrasado é 11 horas, era pra mim tá longe mas, deu uma mudada no carro só os toquinhos o carro tá focando ganhou, tava... o carro tá focando O que é que eu tô comentando aqui? A pressa mais demora. Ué, mãe. O carro tá no grau. Só botar pra chupar a gasolina. Na toda. Tá agrisada, temos aqui na guarda do carregamento. Vou pegar uma cervejinha aí. Pra se botar pra casa, né? Oi, oi, oi. Oi, oi. Esse é mais um filme de terror pra ir pra casa, né? Porque... Cada guarda e coisarada... Tá tenso, né? Tá complicado de ver do que a gente gosta, né? Tipo... Eu não escolhi caminhão por falta de opção de serviço, por falta de alguma coisa. Eu escolhi trabalhar em caminhão porque eu sou apaixonado por isso aqui. E creio que cada um que trabalha com caminhão trabalha porque é apaixonado. Porque pro cara trabalhar nas condições que estão hoje, tipo, pra nós, da nossa classe, se o cara não for apaixonado por isso aqui, o cara não trabalha, o cara não vive disso aqui. Porque não tem nada pra favorecer ao nosso lado. Só pra lascar com nós, digamos assim, né? Porque a gente tem que trabalhar perante a sociedade, do jeito que a sociedade quer. A gente tem que trabalhar perante a lei. Se não trabalhar do jeito que eles querem, nós não conseguimos trabalhar. E do jeito que as coisas andam tão ruim pra nós, assim, tipo, da nossa classe, tipo, não tem nada pra apoiar, não. Tipo, o frete tá lá embaixo, o diesel tá lá em cima, o pneu tá lá em cima, o cara paga pedágio o cara pra andar nas estradas porcaria que nós andemos aí, que tem cada buraco que se o cara cair dentro de um buraco, arranca um eixo fora. Estoura um pneu, amassa uma roda, de tão ruim que andam as estradas, o cara pagando pedágio caro, pagando dinheiro caro, imposto, tudo, pra andar nas estradas lixo e não poder andar do jeito que o cara quer. Porque o cara se animar um pouquinho, digamos assim, o cara querer viver disso aqui e se animar um pouquinho, o cara tem que trabalhar feliz, né? O cara trabalhar contente, tem que ser, digamos assim, o caminhão tem que ser tipo do estilo do cara, né? Tipo, ajeitadinho. Agora, não pode botar uma capinha de porca, não pode botar uma arementa, não pode botar um LED na badana, não pode botar uma antena pra frente, não pode uma antena. Não pode adesivinho no parabrisa. Deixa eu ver aí, não pode um cano reto. Não pode nada, cara, nada pode, nada pode, nada pode. Pra nós é só não, 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 não. Aí o cara tem que viver de acordo como eles querem. Perante a lei deles, o cara tem que viver do jeito que eles querem, senão não tá bom pra eles. Daí me diz, que graça que tem viver numa vida que o cara não pode fazer do estilo do cara. O cara não pode mandar no estilo do cara, do jeito do cara. O cara não manda nem no caminhão do cara porque a lei não permite, porque tudo não pode. Aí ó, o guarda diz que essas capinhas de porca, aí ó, não pode, porque dá excesso lateral no caminhão. Mas digamos assim, ó, se for pensar em excesso lateral, o retrovisor também não pode. Porque o retrovisor, ó, ele passa, ele vai além das capinhas de porca, vai além. E se for assim, não pode também. E não tem nada, nada, nada pra favorecer a nós. Nada, nada pode, nada pode, nada pode, nada pode. Daí como é que o cara vai se animar? Se for assim, não tem graça viver, né? Não tem graça viver numa vida que a gente não pode fazer nada. A gente não pode opinar nada, a gente não pode ter um estilo, não pode ter nada. Não, é complicado, cara. Tá cada dia mais complicado. E... E eles tão chato pra isso. Ontem eu passei no guarda do Manecão, lá. Era uma... Acho que era uma meia-noite, acho que era onze e pouco. Era uma meia-noite quase. Eles tavam pegando, cara. Meia-noite. A sorte, eu não sei. Foi Deus que botou a mão, assim, e me escondeu. Porque tinha quatro em cima da pista, daí a sorte que eles estavam com o caminhão de cebola parado lá, daí eu passei. Até o Kinder tava passando nos contos e falou, nossa, cara, eu não sei como é que tu passou. E eu achei que eles iam atrás. E eles tão muito, olha, eles tão pegando o caminhão empate de posto, cara. Agora me diz qual a vantagem. O que que eles vão levar pra vida deles fazer isso aí? Ficar procurando. Agora um bandido que rouba uma carga, que rouba um caminhão, que mata uma pessoa. Isso aí eles não vão atrás, né? Agora um caminhão que leva o alimento pra todo mundo, leva roupa, leva tudo. Tipo, um caminhão que movimenta o Brasil e o caminhão é o mais desvalorizado do Brasil. Até bandido tem mais regalia que o caminhoneiro. Até um bandido que rouba, que assalta, que mata, que faz tudo, tem mais... Como é que vamos dizer? Tem mais... Como é que vamos falar? Tem mais regalia, tem mais autoridade que nós, digamos assim, né? E olha, tá complicado, cara. Eu não sei até onde vai isso, mas olha... Se continuar desse jeito aí, se for pra trabalhar do jeito que eles querem, conforme eles querem, eu sou um que sou o primeiro a parar de viajar. Porque não tem nada pra favorecer a nós, nada. Se o cara não poder trabalhar, tipo, com o caminhão arrumadinho, pro cara se animar e coisar e se animar e trabalhar e levar o Brasil nas costas, é melhor parar de viajar, melhor parar de viver, porque se é pra viver do jeito que eles querem, qual é o graça? Ser igual todo mundo. Tá foda, cara. Olha aí. Até onde vamos parar, né? Quem sei. Porque o Brasil tá... Tá cada dia pior. Em vez de melhorar pra nós, que... A gente levar o Brasil nas costas, tá cada vez piorando mais. Tá complicado. Tá complicado mesmo. Tipo, agora eu vou carregar aqui. Agora é que já é. Agora é 11h37. 11h38. Eu vou carregar, depois, e vou ter que esperar anoitecer. Vou ter que esperar umas... Dar umas 9, 10 horas, pra poder seguir viagem. Porque se eu seguir viagem e carregar e seguir viagem, eu vou chegar no Rodanel, os guardas vão me pegar, eu vou preso, eu vou passar por bandido, eu vou passar por essa cena, eu vou passar por tudo. Porque eles só tão pensando nisso, que caminhão alto tá matando, que caminhão alto não sei o que, que caminhão alto mata e mata e mata. Faz 20 anos que existe caminhão alto. Deu o ano 2000, faz 22 anos que existe caminhão alto. E só agora que começou a matar. Antes não dava nada. O que mata não é o caminhão alto. O que mata é a imprudência das pessoas. Porque caminhão... O caminhão alto, baixo... O caminhão nenhum foi feito pra bater atrás. Nenhum. O cara, quando faz autoescola, o cara aprende lá. O cara tem que manter uma distância mínima de 10 metros de um veículo da frente. Se o cara andar numa distância dessa e prestar atenção na estrada, o cara nunca vai bater atrás. É foda. Pra cada dia é pior pra nós. Fantagonizado. Vou esperar aqui pra carregar. Vou aproveitar que eu tô numa sombrinha. E aí, ó. Vou tirar um badinho. Tirar um cochilo. Tava até dormindo. Daí eu... Eu me inspirei pra... Eu preciso abafar um pouquinho pra vocês aí. E é nóis. Tamo junto aí. Já deixa o seu like, ativa o sininho. Comenta aí o que vocês acham sobre isso que tá acontecendo no Brasil. Se vocês acham certo. Se vocês acham errado. Se tem que baixar o caminhão ou não tem. Deixe seu comentário aí. É nóis. Tamo junto. Tchau.